olha aí galera tô aqui no mcdonalds vendo aqui o mac lanche feliz e eu notei que saiu uma coleção bem legal mesmo que a específica do monster jane olha aqui tá completo todos os carros dessa série que é voltado mais para os meninos e voltado mais para as meninas tá mas nada impede de um de um colecional do outro aí tá eu já peguei esses carrinhos também eu achei bem legais eles viu olha só é interessante que vai fazer a cada carro vem duas cores diferentes só você escolhe o modelo você escolhe o modelinho aí ele vem duas cores diferentes e vem ainda alguns vêm aqui com o motorista zinho olha os modelos que tem eu achei bem legal isso daí é muito legal mesmo mas o que me impressionou de verdade foi aqui os monster jane porque recentemente eu fui lá com a minha esposa né a gente viu o evento do do monster jane e estavam todos esses carros competindo né aí o max d é o toro louco que a galera ficou mais emocionada lá com esse competidor eu gostei muito desse aqui ó o monster much dalmatian foi um dos que eu mais gostei achei que ele o cachorro dalmat é muito louco mesmo grave digger né que é uma grande surpresa ele naquela noite lá fez uma exibição excepcional o megalodon que aí é tipo um tomarão mais ou menos né eu não sou tão fã deste modelo mas ele faz a cabeça da criança e o dragon eu acho que esse não tinha lá no evento que eu fui do monster jane lembrando que a hot wheels não está mais com os direitos para lançar os carros do do monster jane né tá com outras empresas aí outras fabricantes de carrinho e nesse mês o mcdonalds lançou aqui o coletânea praticamente completa né dos carros aqui da série monster jane certo comenta aí embaixo qual desses veículos você pretende pegar aí né caso você colecione tá legal ou se você gosta aqui da série cute cars qual que você gostaria de pegar também beleza valeu aí gente